Olá pessoal hoje vamos fazer um geladinho gourmet muito cremoso que fica uma delícia para isso vamos precisar de um leite condensado 395 gramas um creme de leite 200 gramas e um litro de leite vamos bater por cerca de um minuto no liquidificador esta é a base de todos os geladinhos está gostando da nossa receita então fica até o final para ver o resultado dessa delícia e aproveita me conta aqui onde chegou nossa receita quero saber eu sou a net aqui de cascavel paraná e aí onde ela chegou coloca nos comentários que já já vou te responder e mandar um abraço caloroso para preparar o geladinho sabor maracujá peguei 500 ml da base coloquei em um recipiente e adicionei um suco de maracujá depois misturei tudo muito bem e para rechear os geladinhos derreti 100 gramas de chocolate meio amargo levei ao microondas para derreter por cerca de 20 a 30 segundos depois misturei muito bem não esqueçam de interagir é muito importante é um grande incentivo para continuarmos a fazer as receitas e ajuda vocês a receber as próximas notificações de nossos vídeos para armazenar os geladinhos utilizei um saquinho de 6 por 23 cm comprei em lojas que vendem embalagens então coloquei um pouco de chocolate derretido no saquinho e com um funil enchi com a mistura da base com o maracujá fiz um geladinho de maracujá com chocolate tem que cuidar para não encher demais o geladinho para sobrar uma parte para amarrar o saquinho então fechei o geladinho e reservei esse de maracujá eu fiz uns quatro geladinho para fazer de morango repetiu o processo com 500 ml de base coloquei um suco de morango misturei bem pode ser no liquidificador também se quiser depois enchi os geladinho com o recheio de chocolate e a base com o morango para fazer o de paçoca amassei duas paçocas no recipiente coloquei 500 ml de base e misturei bem em um pote amassei uma paçoca para colocar no saquinho do geladinho e preencher com a mistura da base com a paçoca preparei o geladinho de bis repetiu o processo amassei os quatro bis misturei com a base e enchi os geladinho colocando chocolate e a base com o bis o último geladinho de ninho com nutella misturei ninho com a base e coloquei um pouco de nutella no saquinho levei para o congelador por cerca de seis horas e ficou pronto o nosso geladinho gourmet cremoso ficar uma delícia e a criançada aqui em casa fez a festa agradeço por ter me acompanhado até aqui um grande abraço fiquem com deus até o próximo vídeo tchau tchau